Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse difusor de óleo essencial. É uma peça bem legal, ficou bem bonita, não é diferente. Você pinga aqui o óleo essencial dentro da bolinha, né, para poder funcionar como um difusor, tá? Eu fiz ele no ponto festonê, vou mostrar os detalhes aqui para vocês, ó. E aqui no final com o nó escondido. Para fazer o nosso projeto, eu vou usar aqui quatro barbantes de 90 cm para fazer essa parte aqui. E dois barbantes de 50 cm, um para fazer a alça e o outro aqui para fazer o nó escondido. Vou usar também uma bolinha de madeira e uma argolinha de madeira também. Essa minha aqui é de 5 cm. Esse barbante que eu estou usando é o número 24 e essa daqui é a cor castanho da Soberano. Maravilhosa essa cor, adoro ela. Vou começar pela alça, então eu vou pegar aqui o de 50 cm, vou dobrar na metade. E vou colocar ele aqui com a laçada simples, tá? Passa a dobra aqui por dentro da argola e pega a pontinha por dentro da dobra. Antes de passar essa bolinha, como ela é tingida, eu vou pegar um pedacinho de barbante, ó. E limpar o furinho que ela tem aqui antes de passar o barbante aqui do meu trabalho, tá? Porque pode manchar o barbante, tá? Então, para não correr o risco, eu vou primeiro passar esse barbante aqui dentro, ó, para poder limpar. Como que ficou bem manchadinho, né, o barbante. Então faz esse processo aí antes de você passar a bolinha pelo seu trabalho, tá? Vou passar aqui agora. As duas perninhas do barbante pela bolinha, tá? Vou encostar aqui. E aqui na outra ponta, eu vou fazer um nozinho a zelha. Aquele nó simples. A gente faz uma voltinha e passa a pontinha por dentro. Vou puxar bem esse nó, para ele ficar bem firme. E o que sobrou aqui em cima eu posso cortar. Vou pegar agora os meus barbantes de 90 centímetros e vou fazer o mesmo processo. de dobrar na metade e passar aqui com a laçada simples. Só que agora eu tenho que prestar atenção, ó. A laçada simples, de um lado ela forma essa laçadinha aqui e do outro não. E para a minha peça não ficar bagunçada, né, ficar certinha, igual tá essa daqui, ó. Com as laçadinhas todas viradas para o mesmo lado, eu vou virar o meu trabalho assim, como se fosse o avesso, né, para frente. E eu vou colocar a dobra do meu barbante assim, ó, de baixo para cima. Pegar aqui por dentro, ó. Ela vai ficar igual a laçada que tá aqui da bolinha. Vou fazer mais uma vez, ó, dobrei no meio, juntei aqui as duas pontinhas. Vou pegar aqui a dobra e colocar de baixo para cima. E pegar a pontinha aqui dentro da laçada. Vou colocar o restante. Enquanto isso, eu já vou pedir para você deixar seu like. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve. Deixa um comentário também, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, né, e chegando a mais pessoas. Vou pôr aqui a minha última, o último barbante. Então, as minhas laçadinhas ficaram viradas, ó, todas para o mesmo lado. Eu gosto de deixar essa parte aqui virada para frente, né, em algumas situações, então essa aqui também eu vou deixar. Vou prender aqui para começar a fazer a laçada do ponto festonê. Vou separar dois para cada lado. Vou primeiro trabalhar com essa metade aqui. Vou pegar o primeiro barbante aqui do lado de dentro. Vou trazer ele para fora. Ele vai ser o meu fio guia e eu vou fazer a laçada do ponto festonê sobre ele. Tá? Então, ó, passei por cima e vou pegar a ponta aqui por dentro. Vou fazer mais uma vez. Ó. E pega por dentro. Cada barbante vai fazer isso duas vezes. E eu vou segurar esse meu fio guia, assim, ó, meio que na diagonal. Então, vai começar bem pertinho aqui da argolinha e vai terminar longe, ó. Vai ficar um espaço ali. Entre o ponto e a argola. Se você é iniciante no macramê, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo com vários projetos para iniciantes, tá? Lá eu explico também detalhes como que faz os pontos básicos aí do macramê. Ó, vou soltar esse meu fio guia. Vou até deixar ele aqui, ó, junto com os outros, porque agora eu vou usar ele também para fazer o ponto. Vou pegar o primeiro aqui de dentro e vou trazer para fora e vou fazer mais uma carreira do ponto festanê, segurando ele assim, ó, na diagonal. Aqui vai ficar bem pertinho do ponto e aqui vai ficar longe. Vou fazer esse processo mais duas vezes desse lado aqui, tá? Ficando com quatro carreiras. Olha só que gracinha que ele ficou. Vou repetir isso aqui desse lado, ó. Vou pegar o primeiro aqui do lado de dentro, vou trazer ele para fora e agora eu vou segurar o fio guia com a minha mão direita. E vou fazer a laçada da mesma forma. Passo o barbante que está embaixo por cima do guia e pego a pontinha por dentro. Agora eu vou tentar manter a mesma distância que eu deixei desse lado aqui, ó. Eu vou tentar manter desse lado aqui também, tá? A distância aqui do meu ficou de um dedo. Vou fazer mais três carreiras igual aqui, para ficar com quatro, né, no total. Fiz aqui as minhas quatro carreiras do ponto festanê de cada lado, né, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou juntar essas duas aqui, ó. O fio que está saindo de dentro do ponto festanê. Eu vou pegar um de cada lado, arrumar esses barbantes aqui de trás, ó. Para poder juntar e fechar aqui com o último ponto festanê. Aí, tanto faz se você vai colocar o lado direito em cima ou o lado esquerdo, tá? Você escolhe aí qual que você prefere. Vou fazer aqui minha última laçada. Vou deixar bem apertadinho para juntar tudo ali no final. Vou agora virar o meu trabalho, esse aqui é o direito, né, vou virar o avesso para cima. Para fazer um nó escondido, né, para eu poder fechar todos esses barbantes aqui e dar um acabamento bem bonito nele. Então, eu vou pegar o meu outro pedaço de 50 centímetros, vou deixar uma pontinha aqui para cima, ó, e fazer uma argolinha aqui embaixo, tá? Vai ficar assim a posição do meu barbante, ó. E eu vou começar com essa parte aqui, ó, maior, a enrolar todo o meu trabalho, tá? Inclusive, a argolinha que tá aqui, tá? Vou fazer isso bem firme. Deixar aqui uma voltinha, bem do lado da outra. Vai ficar bem bonitinho. E vou dar umas três voltas, ó. Antes de finalizar o ponto, eu vou virar aqui o meu trabalho, ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Vou ajeitar esses barbantes aqui, arrumar aqui em cima, ó. Vou dar uma puxadinha neles aqui. E agora, ó, eu fiquei com o meu ponto assim. Uma pontinha pequenininha aqui pra cima. Essa ponta que eu tava enrolando e a argolinha. Vou pegar a ponta que eu tava enrolando, vou dar uma firmada nela aqui antes, ó. E vou passar por dentro da argolinha. Vou segurar. E eu vou puxar essa pontinha menor. Quando eu puxar a argolinha, vai começar a levar essa ponta aqui, ó. Lá pra dentro dessas voltinhas. Ó. Vai sempre ajustando antes de finalizar, tá? Aqui eu tenho que tomar o cuidado de não puxar muito forte, porque senão, essa laçadinha que tá aqui, ó. Vai sair aqui e o meu nó vai ficar aparecendo. Tá? Então, puxa até você sentir que ele tá mais ou menos aqui na metade das laçadinhas. Tá? E aquela outra ponta que sobrou, ó, vai ficar aqui junto com o restante dos barbantes. Essa ponta maior, é... Essa ponta aqui de cima, eu posso cortar. E aí, com a pontinha da tesoura, eu empurro o que sobrou, ó, esses pedacinhos aqui lá pra dentro, ó. Pra ficar bem bonitinho mesmo o trabalho, ó. Acabamento perfeito. E o que sobrou aqui, eu vou escolher um tamanho, vou deixar assim uns três dedinhos, ó. E vou cortar. Olha só como é que ficou o nosso trabalho. E agora, com um pente, eu vou abrir esses barbantes aqui, ó, penteando. Começa da pontinha e vai subindo, porque aí fica mais fácil, né? Até ele abrir bastante, ó. Virar, fazer aqui atrás também. Faço isso, ó, as pontinhas aqui ficam meio irregulares, né? Então, eu vou juntar aqui tudo, ó. E vou cortar mais um pedacinho. Pronta a nossa peça, olha só que rapidinho de fazer, né? Aí você pinga aqui o óleo essencial dentro da bolinha. E aí pode colocar no retrovisor do carro, colocar na porta do quarto, da sala, né? Fica bem legal. Pode ser um pingente pra bolsa também. Fica muito bonito, né? Dá um toque aí todo especial na sua peça. Então, essa era a ideia que eu trouxe pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda. Deixa um comentário também, que eu adoro ler os comentários de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!